Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o Parlamento assumiu hoje um dos momentos mais relevantes da sessão legislativa, o debate do Estado da Nação. Olhando para todos os que se realizaram até hoje, há uma nota que ressalta, o debate raramente foi sobre a Nação, sim, sobre a atividade do Governo em funções. Acontece que o Parlamento se deve rechear de um outro questionamento. Portugal, Nação e Pátria, está melhor ou pior do que há um ano? Esta é a questão. E a resposta só pode ser uma. Portugal está melhor e essa evidência não pode mascarar ou menorizar. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, olhemos em primeiro lugar para a nossa realidade institucional. Portugal assume-se hoje no simbolismo do mais alto magistrado da Nação de forma mobilizadora. Portugal garante-se mais pacificado no funcionamento dos seus tribunais. Portugal revela-se numa nova etapa da sua vida parlamentar mais valorizadora da nossa democracia. Portugal redescobre-se na parceria reforçada com as autonomias e com as autarquias locais. Nesta apreciação da qualidade do nosso sistema constitucional, só poderemos assegurar que Portugal está melhor, que Portugal se evoca numa vida institucional menos atacada pelo temor. E numa segunda visão, olhando o sistema partidário, a pergunta também se impõe. Portugal está melhor ou pior? A dimensão do compromisso que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido dos Verdes concederam a esta legislatura rompeu um bloqueio de quatro décadas. As bandeiras trazidas pelo Partido Pessoas, Animais e Nereza concederam um novo tempo ao debate público e o avançar do Centro Democrático Social, partido que retoma o ponto de leitura da democracia cristã, é revelador de um novo compromisso com o futuro. Também aqui a nossa vida coletiva está bem melhor. Mas se olharmos para o nosso posicionamento na Europa e no mundo, Portugal está melhor ou está pior? Ganhámos um sentido prático da defesa de Portugal no contexto europeu. Negámos o cumprimento seminarista das regras da eurocracia. Abrimos novos compromissos com a comunidade de países onde se fala português. Consagramos novas utilidades geoestratégicas para a internacionalização da nossa economia. Também aqui Portugal está melhor. Diremos mesmo, Portugal está muito melhor. Há ainda atenção aos novos poderes de concertação. Vivemos, sem qualquer dúvida, uma nova exigência que impõe um novo observar sobre a negociação. E, principalmente, um outro equilíbrio entre as partes. Também aqui Portugal está melhor. Porque não há democracia sem sindicatos. Porque não há democracia sem sindicatos. E não há futuro sem a valorização do trabalho. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, esta atual solução governativa tem 19.440.000 segundos de existência. Uma eternidade para muitos. Pouco tempo para a realidade social que a suporta. Mas estes meses obrigam também a uma ponderação. Portugal está melhor ou pior com a atividade deste Governo? Esta é a pergunta. Façamos uma leitura sobre a soberania tradicional vestifaliana. O caminho que vai levar a mais descentralização e a mais simplificação do Estado. É reforçada a opção pelo mar neste país enorme que somos, nos recursos e na economia que ele nos dá. Os assuntos da defesa nacional, onde afirmamos a não cativação orçamental e a valorização da operação das Forças Armadas. E nos assuntos da segurança, indicámos o regresso da paz aos quartéis e às esquadras e a previsão criteriosa dos incêndios florestais. E na Justiça obtivemos a vantagem da autoridade e a leitura intensa da rede de poderes e decisores. A pergunta que se faz é simples. Nestas áreas de tradicional soberania, Portugal está melhor ou Portugal está pior? E a resposta continua óbvia. Portugal está muito melhor. Olhemos agora para as funções de soberania que o marxismo, a heronovarão e as comunidades europeias nos consagraram. Regressamos ao tempo da gestão criteriosa dos sistemas de saúde. Olhamos para as políticas de educação, partindo da necessidade de, em primeiro lugar, contar com os professores e apoiar os mais desfavorecidos. Assistimos à pacificação da relação com as universidades e iniciámos uma outra leitura sobre a ciência. Retomámos a segurança social com o objetivo primeiro da sustentabilidade. Reelegemos a formação profissional ao longo da vida e fizemos regressar a cultura ao nível superior da atenção institucional. A pergunta que se volta a fazer é também simples. Nestas novas áreas de soberania que o século XX nos consagrou, Portugal está melhor ou Portugal está pior? E a resposta continua a ser óbvia, Srs. Deputados. Portugal está bem melhor. Sr. Presidente, ainda há as áreas de soberania económica que o tempo da globalização nos impõe. Era neste universo onde mais se impunha a mudança. Mudança na gestão dos fundos comunitários. Mudança na opção esdrúxula da gestão dos transportes e da água. Mudança nos termos em que se consagraram os apoios à agricultura. A pergunta que se faz continua simples. E nestas novas áreas de soberania que este novo século consagra, Portugal está melhor ou Portugal está pior? E a resposta continua óbvia. Portugal está melhor. Mas não podemos deixar esquecer o triângulo que esteve na base da construção do atual projeto governativo. Rendimentos, investimento e contas públicas saudáveis. O aumento do salário mínimo, a reposição salarial, a atualização dos mínimos sociais, dizem do que foi feito nos rendimentos. A custosa resolução do grave problema do sistema financeiro, o desbloquear do financiamento às empresas e dos fundos comunitários, a descida do IVA da restauração, a nova leitura sobre os custos energéticos, a aposta no empreendedorismo desencravam o investimento privado. Tudo isto levará a mais empresas e a mais emprego. Mas há uma marca central. A ação governativa não faz comprimir as obrigações europeias, quanto ao déficit nem concede margem para qualquer sanção que venha a ser da responsabilidade única deste governo. É a pergunta que se faz e também continua simples. E aqui Portugal está melhor ou está pior? E a resposta continua a ser óbvia. Portugal está melhor porque Portugal não se deixa vencer. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, indicámos as áreas em que Portugal está melhor. Se olharmos para os nossos séculos de história, sempre vivemos com incertezas e sempre soubemos vencê-las. Neste tempo político não partilhamos a visão dogmática ou o caminho da dúvida metódica. Essa é sempre a fórmula mágica para fazer regressar uma certa razão. Mas há uma coisa que dizemos. Hoje e aqui, Portugal está melhor e Portugal pode ficar ainda melhor. Saibamos todos estar à altura das circunstâncias. Sabemos todos que o chefe do governo está à altura dos tempos que vivemos. Disse.